Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, vídeo do Bololô, começamos aqui com o projeto do Neguinho, eles vão primeiro a terminar o projeto, então nada mais justo do que a gente começar gravando aí a moto. A moto dele está pronta, ele vai funcionar a moto para a gente ver aqui, o barulho, se vai ou não vai correr, cachorro que late, não morde, já falei isso para ele, e ele vai dar uma voltinha na rua, que a moto dele já dá para andar na rua rapaziada, olha que a moto dele ficou top, aqui ó, ML do Negu Bala, e aí neguinho, está pronta? Então galera, como você terminou o projeto primeiro, o seu vídeo vai ter que ser primeiro, não é nada mais justo. Já passei no Dinamonte, hein? Você já passou? Já. É, mas você passou a esconder de nós, por quê? Não, não. E excluiu o teste ainda? Tudo, exclui mesmo. Filha da puta, mano. Exclui, você viu lá, né? E a sorte, você sabe que tomou um boi? Tomou um boi, aquela câmera lá, ó, está desligada, meu. Mano, se não ia dar para ver, a câmera está desligada porque teve que desligar para fazer o exaustor ali, está ligado? Está bem, graças a Deus. E aí neguinho, como ficou a moto? Ah, mano, vou falar, se você é sincero com vocês, mano, ó, a moto acabou de ser montada e tal, né, mas eu vou falar para você, mano, a moto ficou uma bala agora. Uma bala? 772. Fala para a galera um pouco da sua moto, o que ela tem de configuração, para quem está chegando agora e não está acompanhando o bololo dele. Demorou, ó, aqui eu uso vira de fã, ele é, vira balanceado, né? É, tem um vira... Ó, mano, ó, aquele cara lá, velho. O que está acontecendo aqui, mano? Olha aí, você é... Pô, está espionando o bagulho lá. Olha lá, está espionando o bagulho aí, ó. Olha lá. Olha aqui a fita, hein, cara, hein? Eu queria que eu tinha que ver, eu queria que eu passei aqui na mão do clipe. Olha lá, ó, sabotado, sabotado, né? Então vai, continua, continua. Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Aqui é pino de 2, que nem eu falei, né? Vira de fã. Biela original, pino 18, original. Honda? Original Honda. Original Honda, pino 18, não. Original Honda, pino 18, hein? Top, hein? Pistão 77, pino 18, é da Ninja 900. É da Ninja 900, que tal? Pistão de Ninja 900. Cabeçote original, tudo trampadinho, bonitinho, filezinho do bom. E cabrador? O que você tá usando de cabrador? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar na moto pra ela parar de empinar, tá? Ah, entendi. Eu vou deixar aqui já. Vou soldar o negócio aqui. Então tá. E que cabrador você tá usando aí? Galera, ó. Vou explicar um negócio aqui. Como nos vídeos anterior, eu falei que ia usar o CR flat. A gente até encontrou o CR flat lá, mas tá faltando a boia, entendeu? Acabou perdendo a boia, então não vai dar pra usar. E quem tiver uma boia pra fazer uma doação? É, demorou, beleza. O outro é um cabrador incrível. Aí, aí sim. Tem que ter dois, então. Então a gente pegou e achou esse... Um Kenrin. Kenrin. Olha que top. E é zero, mano, esse cabrador? Zero, zero, zero. Tirou da caixa. A gente foi, na verdade, foi patrocinado por umas horas esse cabrador aí. Por umas horas? Rapaz, o Vitinho. Dá um salto com o Vitinho lá. O Vitinho é de boa. Salto com o Vitinho aí, rapaziada. Mas você tá indeciso de usar esse e o Xcelão? O Xcelão, cara. Eu ia falar isso agora, mano. O que você acha? O que você acha que você vai usar? Mostra pra galera aí, ó. Eu uso esse cabrador. Mesmo, raiz, raiz mesmo. Eu uso esse cabrador aqui, ó. O Xcelão 350, rapaziada. Esse aqui é o famoso Xcelão. Agora eu quero a opinião de vocês, cara. Deixa aqui, rapaziada, nos comentários. Comenta o que vocês acham. O que ele usa? Xe 350 ou Kenrin 40mm? É 40mm. Kenrin 40mm ou um Xcelão 350? Eu aposto no Xcelão. Eu, se você, usava o que dá mais. O que é foda tirar tempo pra acertar dois quebradores, né, mano? Não, é complicado. Complicado. Eu acertei mais ou menos isso aqui, mas, tipo assim, pá, 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 pra ver o que, né? Ah, vê se não vai fazer algum barulho, alguma coisa. Mas o meu coração tá pedindo isso aqui, ó. É mesmo? É. Então, ó. Agora, é a hora. Quem? Quero ver se o trem funciona agora. Quero ver. Agora eu quero ver se o trem funciona. Funciona? Funciona? E essa cachilheta aqui? E esse parafuso aqui do lado aqui, rapaz? Ó. Se bater o pedal, eu acho que liga, mas de uns aí... Vamos ver. Vamos ver se você vai pronunciar essa moda dele, rapaziada, vai? E aí? Quem você vai botar? Bota pra roubar, filho. Quero ver. Eu quero ver se dá uma vólatinha com ela ainda. Primeira partida, hein? Ih, tia! Primeira partida, posso até um dinamômetro já monta? Eita, boboca! Tereza! Primeira partida, posso até um dinamômetro já monta? 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 O motor é bravo, hein? Rapaz! Mas caiu a bosta. Escorregou na mesma aqui, ó. É, cachorro que late não morde. Mas tá bravo. Tá bravo, o motor tá bravo. O que você assustou aí? Eu acho que ele colocou um veneno no tempo que o bagulho é meu sonho, ó. O motor tá bravo. Tá girando. E eu vi que... Nossa, rasgou, mano? E eu percebi que o motor... O pistonete nem subiu tudo ainda, hein? Não sobe. Que limitador você tá usando aí? Limitador? Tem corte. Rapaziada, esse daqui, ó. Essa é a moto Nego Bala. Vocês viram aí a configuração da moto. É... 77 com 2. Cabeçote original igual o meu. O meu é um 78. Cabeçote original também. É... Só pra falar pra galera aí. As três motos estão prontas. Estão. A Fanta pronta. E a BIS também tá pronta. Estão bem, né? É... Mas primeiro a gente vai trazer a moto do Neguinho. Depois a gente traz a moto do Carhuê. Tem que botar na moto? Tem que dar uma voltinha pra nós ver, né? Vai vai. Vamos botar lá pra rua, então? Vamos lá pra rua, rapaziada. Vê essa moto andando aí. Rapaziada. Neguinho vai dar uma voltinha com a moto agora. Só que... Caiu na lama que ela passejou. Choveu aqui, mano. Encheu de lama tudo aqui. Só que eu tenho um recadinho meio triste pra dar pra galera. Qual que é o recadinho que é? Infelizmente, mais uma vez... Fumaram em nós. A vizinhança, rapaziada. Estão incomodada com os barulhos, mano. Mostra aí pra galera ver, ó. Acabou de chegar uma notificação aqui. Tá com o japonês aqui, ó. Então põe esses dados aí. Que esse dado não pode aparecer, ó. Olha aqui, ó. Prefeitura Municipal de Marília. Secretaria. Dados de notificação. Tal, 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 tal. Aqui, ó. Horário de funcionamento e barulho. Perturbação de sossego. Perturbação de sossego, rapaziada. Então... Um por causa do dinamômetro. E um por causa das motos aí. Que tá fazendo um pouquinho de barulho. Isso aí sabe de quem que é? Sabe de quem que é essa culpa? Tem que levar lá pra ele. O Ganso, mano. É verdade. A culpa do Ganso. Esse GRS e faz barulho. Ô, Ganso. Ó, se vier uma multa aqui, eu vou... Você vai ter que ajudar eu a pagar, hein, mano. Porque seus escape estão fazendo barulho, bicho. Então o neguinho vai andar aqui agora? Vem devagarzinho. Não, pode acelerar. Como não tá fora do horário mesmo, é? Fazer o quê? Já veio a notificação mesmo? Já fudeu o contador? Ah, já fudeu? Dá, pode dar uma acelerada essa bexiga aí. Tá na rua. Agora tá na rua. E a melota tá aqui, ó. O cara é liso. Cê é liso, né? Cê é liso, né? Cê é aquele acelerador só pra não ir ver a potência do bagulho, né? Cê é bem empagarzinho. Não, não. Pode se levar, santo. Cê é um acelerador só pra não ir ver a potência. Cê é aquele acelerador só pra não ir ver a potência do bagulho? Vamos lá mesmo. Vixe, quebrou. Não é pra você sairar. Não é pra você fazer barulho, filho da peste. Por isso que a vizinhança chama a polícia aqui Chama a polícia Agora foram na prefeitura fazer um recrames Um recrames aqui É por causa desse nego, olha lá O cara quase já bateu nele, quase atropelou ele Ei, nego bala Que eu vou dizer a você, viu Olha lá o nego bala, olha lá Olha lá Vixi Maria, a moto tá um perigo Rapaz, o negócio tá feio Parece que a moto aí tá empinando Não quer parar no chão Rapaz, eu vou cuidar bruto assim mesmo, será? Sei não, acho que ele tem o episódio de primeira E não acelerou de segunda Rapaziada, a moto parece que tá muito bruta Eu acho, do nego bala Tu é doido, moço O que tá acontecendo? Muita potência Muita potência? Não tá parando no chão? Rapaz Fechou, bom parar Bom parar que ligar fogo com os vizinhos e vai vir atrás Vai, vai, vai dar ruim Mas deu pra ter uma noção Galera, pra evitar ficar acelerando a moto aqui A gente vai em um lugar apropriado Lá no Chutoyama, né? Lá no Chutoyama Chutoyama melhor, né mano? É, gente Eu nem quis acelerar a moto dele Então nós não temos parâmetro nenhum mais É, ninguém nem quis acelerar Você tá guardando ouro, né? Fica da peste Ele tá guardando ouro A Rorte se acelera igual um capetado, né? Agora essa moto quis acelerar parado Então é isso aí O que você achou da moto? Fala pra galera aqui como tá a moto Não, tá filé, mano Mas por que que não patina? Hã? Por que que não patina? Não, 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 pelo amor de Deus Não, não, não vai no Chutoyama Não, não vai no Chutoyama Não, 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 não Tinha quieto Não, não, não Se a mulher ali vai ficar louca, mano A mulher vai chamar a polícia, mano Que cara mais maldiçoado, mano Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo, mano Tchau Tchau Tchau